Tudo bom, amores da minha vida? Olha só, cuidado com o que você fala, sabia? A palavra sai da boca, mas ela provém do coração e ele lá, ó, conhece muito bem os nossos corações. Às vezes ele quer ouvir, sabe? O que a gente fala, o que sai da nossa boca, mas ele conhece os nossos corações. Cuidado, hein, profetiz? Só coisas boas sobre a vida das pessoas, combinado? Bora lá? Ai, filó, como assim, meu bem? Às vezes você não emagrece porque você está com seu intestino muito preso, está com muitas fezes ali e você precisa evacuar, porque senão vai ficando com aquela barriga saliente, né? Aquela barriga assim, como se diz, sabe? Que precisa sair aquele cocô, você fala, ai, tua barriguda é nada, ali tem uma pochete de fezes, é, precisa ser eliminado. Ai, eu já tô até de blusinha, que que tá chovendo? Tá tão gostoso, Deus, é maravilhoso aqui em Goiânia, tá muito bom. Olha só, como remover até uns 10, 11 quilos, na verdade, de cocô preso e chapar ainda a barriga. Por que chapar a barriga? Porque você acaba emagrecendo quando você tira tudo aquilo de ruim que está no seu intestino e esse remédio é natural, esse é o tchan do negócio, é porque ele é natural. Ah, mas me ama mesmo? Jura? Deixa um like, se inscreva no canal e se tem compartilhado os meus vídeos, muito obrigada então. Olha só, quem se inscrever no canal, não esqueça, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Ai, o like é aquele joinha sim, hein? Não esquece não. Ai, filó que energia positiva, claro, meus amores, tem que estar sempre com a energia boa, com a luz boa. Olha só, a cada dia que passa, nossos intestinos estão ficando mais preguiçosos e prejudicados, não é verdade? Tende a piorar, viu? É, tende a piorar. Portanto, os alimentos industrializados, eles são geralmente processados, isso mesmo. E assim acaba perdendo os nutrientes dos alimentos, sabia? É, sendo um deles as fibras, filó, mas e aí, como que a gente fica sem fibra? É onde o nosso intestino é prejudicado, é onde aquela barriga fica, ó, saltitante. Então, pare de comer um pouco de produtos industrializados, procure comer coisas mais naturais. Olha só, com os alimentos naturais, conseguimos observar, observar não, absorver mais fibras. Eu tô que nem o Faustão, eu mesmo escrevo, depois não tô com a de ler. Isso mesmo, que é extremamente importante para o nosso trânsito intestinal. Então, é muito importante você procurar comer alimentos naturais, porque eles conseguem conservar mais a quantidade de fibras e o seu organismo vai absorver com mais facilidade. Bora mandar essas fezes, hein? Bora com essa receitinha maraca, a filó trouxe pra vocês. Ah, é hoje, meu bem? É, olha só, nós vamos usar aqui, eu trouxe as duas opções pra você, eu estou testando essa receita já há um bom tempo, então meu intestino já tá bem solto, então, ou você pode usar água de coco, hoje eu não vou usar na minha receita, eu vou usar água normal, ou água de coco ou água normal, tá bom? E aí você vai usar também, olha, então tem que ser ou 100ml de água de coco ou de água normal, tá? Então 100ml de água, 150ml de iogurte, iogurte, isso mesmo, só que ele tem que ser natural, certo? E desnatado. Aí você vai usar aqui, olha que linda linhaça dourada, eu adoro, duas colheres de sopa da linhaça dourada e triturada, suco de meio limão espremido na hora e a canela em pó só para polvilhar. Você pode ou misturar em uma vasilha até obter uma mistura bem bacana, bem que já dissolveu e depois polvilhar com a canela, ou você pode bater todos os ingredientes reservando a canela, certo? Só para polvilhar depois, tá? Isso daí é opcional, eu sou arteira, eu gosto de bater tudo e tomar, e é assim que eu vou fazer agora. Olha só, esse remédio tem que ser consumido na hora, tá? Filó, eu vou consumir ele de quanto em quanto tempo? Olha só, o ideal é você consumir de duas a três vezes ao dia, tá? Sendo uma em jejum, tá bom? Combinado? E no lugar do café da manhã de preferência, tá? Água de coco vai te nutrir, tá? E vai te dar uma sensação de saciedade também. Então, é bacana. E aí, Filó, por quanto tempo eu vou fazer? Você pode fazer esse tratamento de desintoxicação do seu intestino por quinze dias, tá? Eita, Filó, arretada, é isso mesmo. Bora lá, água, certo? Aí aqui eu vou pôr, ó, o iorruti, isso. Vamos, peixinho, isso. Gente, isso aqui é uma benção. Pensa duas colheres de sopa, ó, eu vou pôr a minha meia rasa, porque a coisa aqui já tá bem solta, viu? Acho que eu perdi uns dois quilos esse dia de tanto total que eu fiz, e é. E aí eu vou colocar o limão, e lá pede na receitinha pra polvilhar de canela, ó. Quem tem pressão alta não coloca canela, tá, amores da minha vida? Então, eu vou pôr um pouquinho de canela que vai acelerar o meu metabolismo, vai ajudar a fazer aquela limpeza, enfim, só coisa boa, é, é. E agora eu vou liquidificar, já tô salivando, gente, cês não tem noção tanto que eu gosto das minhas receitas, não, cês não tem noção. Olha só, bora lá. Esse liquidificador é igual a dona. Ai, filó, filó, já foi? Já, meus amores. Olha só, hum, ai, gente, o cheiro desse, olha, essa mistura desse orgute, vou pôr aqui que eu tô salivando. Filó, mas cês gosta, gente, que jeito que não dê feco, olha aqui, olha aqui pra cês verem. Isso aqui é um santo remédio, gente. Filó, eu bato e tomo tudo de uma vez. Vocês viram, quando você pede um suco ou uma vitamina, não vê uma quantidade assim? Aí eu tô salivando. Então é assim, você toma de duas a três vezes por dia. Gente, se soltar muito, tome só uma vez por dia, pelo amor de Deus, tá? E você que já tem o intestino solto, não precisa tomar, não é verdade? Deixa eu tomar aqui. Sua gulosa! Olha só que bacana, filó, mas quem está aniversariando hoje? A Jéssica fez onze aninhos ontem, parabéns minha tchutchuca, ó, muita saúde e muita paz. Marci Mendonça está aniversariando hoje, o cheiro da filó, meu amor. A Cleane Oliveira também está aniversariando, ó, o cheiro da filó. Beijo especial pra Mene de Porto Velho e pra Márcia Batista da Suíça. Um beijo pra toda Suíça que me assiste, ó, estarei aí acompanhando meninos de Goiás em dezembro, hein? Temos vários compromissos e o chão vai tremer, tá? Muito obrigada, Márcia, um cheiro, um cheiro bem gostoso aí pra Suíça. Deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe todos os vídeos. Ah, você está perdendo, bora ser feliz comigo? esse canal foi feito para o mundo, então você está incluso. Beijo e até amanhã bem cedinho. Bye!